E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico E no vídeo de hoje sim, seguimos na cobertura desse evento que tá pegando fogo Tata Steel 2022 Hoje, oitava rodada, o duelo pela liderança foi jogado entre eles O norte-americano Sam Shankland contra o norueguês Magnus Carlsen Que eu já adianto, jogou um gambito Rafael Magnus dos Gambitos Então, o Magnus aqui com certeza lutava por um empate, joga com as peças pretas Amanhã é dia de rodada livre, um bom dia pra empatar e depois ir pro descanso Agora, será que deu certo? Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta Que é o que o Tata Steel e o xadrez são agora Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas está o norte-americano Sam Shankland contra o norueguês malandro Magnus Carlsen E o Sam começa com D4 sólido, feito uma rocha grobeira O Magnus jogou com D5 e depois de C4 e E6, cavalo C3, C5 jogado pelo norueguês Criando uma super tensão no centro, jogando aqui a defesa Tarrasch Nessa posição, o Sam tomou em D5 e o norueguês aqui vai pra uma linha de um gambito Ele toma o peão de D4 e depois de dama 4 cheque, bispo D7, dama por D4 Vem aqui a tomada do peão de D5, dama por D5 E o Magnus aqui tem um peão a menos Rafael, meu filho, qual a vantagem de jogar um gambito? Então, normalmente quando tu joga um gambito, tu tenta priorizar e ter vantagem de desenvolvimento Em cima do tempo que o jogador adversário perdeu capturando os teus peões Então é isso que o Magnus vai tentar fazer aqui Tem uma grande vantagem de desenvolvimento Seguiu a partida então com o cavalo F6 Opa! Desenvolveu uma peça Já ganha um tempo sobre a dama, a dama veio pra casa de B3 E cavalo A6 Rafael, meu filho, cavalo no canto Então, aqui o Magnus tem uma ideia malandra De ganhar mais um tempo sobre a dama do Sam Que é jogar o lance cavalo C5 Ele melhora o cavalo Ganhando de novo um tempo na dama Porque as brancas vão ter que tirar a dama da casa de B3 Seguiu a partida com o cavalo F3, claro As brancas tem que correr pra desenvolver Cavalo em C5 Opa! Olha o Noreguês chegando E dama C2, seguido do lance torre C8 Observe que o Magnus traz mais uma peça pro jogo De novo, criando aqui uns temas, né? A torre tá meio que na cara da dama Seguiu a partida com o lance E3 O Sam tem que correr pra desenvolver Porque senão daqui a pouco começam a chegar alguns ataques aqui das pretas Veio então o lance cavalo em E4 Observem que o Magnus já vai pressionando aqui o ponto de C3 E nessa posição, depois de bispo em D3 Pressionando o cavalo O Magnus já vai pra trocação Cavalo por C3 BC3 E cavalo D5 E observem a vantagem de tu ter Um desenvolvimento muito rápido Então o Magnus aqui já tá ameaçando recuperar o peãozinho dele E nessa posição O Sam não defendeu esse peão Ele correu pra proteger o rei E fez o rock aqui E vocês devem estar dando gritos aí do outro lado Rafael, meu filho Mas o Sam aqui tinha bispo D2 Ou bispo B2 Então Contra qualquer um desses lances Por exemplo Bispo B2 Tá vindo aqui cavalo B4 E depois de um lance como dama D2 Observem que tá pregado Que não pode senão cair a dama Dama D2 Eu tomo em D3 Dama por D3 Bispo E7 E o plano das pretas Vai ser pressionar aqui o peãozinho de C3 E a estrutura de peões tá quebrada aqui na lada da dama É uma partida muito difícil Onde as pretas ainda tem o par de bispos Então O Sam não quis entrar nessa partida mais dinâmica E realmente devolveu logo esse peão Falou Não quero gambito nenhum Jogou com o rock E segue o baile Pro Magnus tá muito bom Ele jogou cavalo por C3 Recuperando o peão Bispo em B2 Bispo em B4 Desenvolvendo, defendendo o cavalo Preparando o rock também Veio a trocação Bispo por C3 Bispo por C3 E agora o lance torre B1 Opa O Sam tá querendo tomar aqui o peãozinho de B7 E o Magnus aqui ele defende super dinâmico Bispo F6 Ganhando um tempo sobre a dama E depois do lance dama E2 Vem aqui torre C7 O Magnus defende tudo Tá preparando o rock dele E muito mais do que isso Ele tem um par de bispos ainda Que sempre dá um certo dinamismo Foi jogado então o lance E4 O norte-americano já tá preparando ideias de E5 O rei do Magnus ainda tá no centro do tabuleiro O norueguês que não nasceu ontem Protegeu o rei dele Seguiu então E5 O bispo volta pra E7 E agora o lance cavalo D4 E agora é o Sam Quem tá querendo dinamizar a posição Seguiu a partida com o bispo em C5 Observem como o Magnus É bom em ativar as peças O bispo tava aqui na casa de F6 Que era bem mais passivo E agora tá numa super diagonal aqui Já incomoda ideias de F4 Aqui pras brancas Muito malandro Magnus Carlsen Seguiu a partida com o lance E3 Claramente querendo fazer uma simplificação Aqui na posição Tem um cavalo caindo Tem um bispo ameaçado Veio a trocação Bispo por E6 Agora o Magnus vai perder o par de bispos Cavalo por Peão por Dama por com cheque Rei H8 E dama H3 Muito cuidado Aqui o Sam tá ameaçando Nada mais e nada menos Mates com tomates Sempre dá um frio na barriga O Magnus precisa defender a ideia de mate Ele jogou com H6 E agora a dama G3 Que é um lance muito malandro Que traz a ideia de dama G6 E cuidado O rei aqui vai ficar muito, muito mal As casas claras estão enfraquecidas O Magnus, de novo Defende a ideia do mate Jogando torre D7 Porque agora tu não pode jogar aqui o lance dama G6 Senão, opa Cai o bispo inteirinho E aqui custa a partida, né? Então o Sam defendeu com torre B3 Mantendo a torre também numa posição mais ativa E agora ele tá ameaçando de novo A ideia de dama G6 E várias ideias de mate Então o Noregues de novo falou Chama a defesa Que é o lance torre F6 Controlando aqui a casa de G6 Muito, muito malandro Foi jogado então o lance H3 B6 jogado pelo Magnus Carlsen Fixando o bispo E agora é um final que ainda tem as peças pesadas Mais os bispos de cores opostas Será, Rafael? Será que o Magnus vai jogar Alagiri? Bom, pra ele tá bom o empate aqui Seguiu a partida com o bispo E2 Tirando aqui o bispo de qualquer tema da ameaça Que dá pressão na coluna D Torre em D2 foi jogada E invadiu a sétima norueguês E agora torre em D3 Que propõe uma série de trocas Por quê? Claramente tu não pode tomar aqui Porque senão perde a dama Veio então a trocaiada Torre por D3 Bispo por D3 Sempre mantendo o tema ali De poder invadir em algum momento A diagonal E nessa posição o dama DC Jogado pelo Magnus Claramente querendo trocar tudo aqui Propôs a troca das damas Alagiri Guiri já levanta os braços no meio de campo Foi jogado então Dama por D6 Torre por D6 Torre em D1 E agora o lance G5 Ganhando espaço aqui na ala do rei E depois o lance rei F1 Trazendo o rei pro jogo O Magnus faz a mesma coisa Reis G7 Bispo em C2 E aqui claramente tem a proposta da troca das torres Eles nem trocaram as torres E sim Empataram essa partida Hoje eles jogaram um pouquinho mais morno O Magnus jogou um gambito Mas é um gambito que não pegou fogo Um gambito que foi ali Comendo pelas beiradas Conseguiu arrancar o empate dele E nesse momento Olha a precisão da partida 94.5 contra 95.2 Mas cuidado A rodada ela foi quente Outras partidas estão terminando agora Tô de olho aqui Eu tô gravando as partidas Ainda tão acontecendo Mas tem partida quente Que vão sair logo mais no canal E observem aqui O resultado do torneio Nesse momento parcial A rodada ainda não terminou Magnus Carlsen com esse empate Segue na liderança do torneio Com 5 pontos e meio Na segunda colocação O gênio do xadrez indiano Vidit Mamediarov Richard Rapport Andréa Zipenko Caruana Guirivan Forrest E o Caraquim Que tá ali na nona colocação Entre outros jogadores Que estão no torneio também O Magnus Nesse momento é o líder Lembrando Que amanhã É dia livre Tá No Tata Steel E lembrando também Que amanhã Às 20 horas Começa a luta No maior aberto Das Américas O Floripa Open Vamos tá streamando Ao vivo Esse evento Sensacional Um evento esportivo Que vai parar o país Com certeza Então tá pessoal 20 horas amanhã O Floripa Fiquem de olho Que mais tarde Sai mais uma análise Aqui do canal Da melhor partida Da rodada Se tu gostou desse vídeo Não esquece do likezão E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau